Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e adeo bom Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e adeo bom Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vinte anos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia iaiaio E nesse sítio tinha cães Ia iaio Era ó ó aqui, ó ó ali, ó ó ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha forcos Ia, ia, iô Era oi, oi, que que, oi, oi, que ali Oi, 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 por todo o lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Era ri, 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 ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ia Era mama aqui, mama ali Mama, mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ia Era qua, qua, ri Qua, qua, ri Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou seu planeta Sou Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou planeta com os anéis Sou Saturno Saturno Eu tenho 27 luas Sou Urano 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 Eu sou feito de gás Sou Netuno 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 Eu estou mais longe do sol Sou Plutão 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 Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram 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 Pela cidade Os limpadores Limpam 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 Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem xuxu, xuxu Xuxu, xuxu, xuxu As mamães fazem xuxu, xuxu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa a ponte só com ferros, só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros, minha linda senhora Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha linda senhora Construa a ponte com parafusos, parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos enferrujam, enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam, minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos, minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa a ponte com prata e ouro, minha linda senhora Prata e ouro eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prata e ouro eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu, e sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu, minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo, minha linda senhora Cem reais não tenho não, não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão vai ele então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte pra buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça Tic toque, tic Tic toque, tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, por que foge? Pergunta ao relógio, você me assusta Eu vou embora, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Duck Oh, está chovendo! Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãzinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiangono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou curvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me leva no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Nós somos a família dos dedos Papai-deiro, papai-deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe-deiro, mamãe-deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão-deiro, irmão-deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão-deiro, irmão-deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenem-deiro, nenem-deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Mão esquerda, glú-glú, mão direita, glú-glú, abane a cauda, glú-glú-glú Pé esquerdo, glú-glú, pé direito, glú-glú, abane a cauda, glú-glú-glú Sinto o som a bater, os pés a mexer, será que posso um peru comer? Dia a dia são de graças, juntos a conviver, onde temos um peru pra comer? Temos tortas de abóbora, recheio, uai tão bom e todos os que eu amo bem por perto Mão esquerda, glú-glú, mão direita, glú-glú, abane a cauda, glú-glú-glú Pé esquerdo, glú-glú, pé direito, glú-glú, abane a cauda, glú-glú-glú Glú-glú de superu, glú-glú de superu, glú-glú-glú Glú-glú de superu, glú-glú de superu, glú-glú-glú 5 peruzinhos perto da porta Um se afastou e restaram 4 Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peruzinhos perto da porta 4 peruzinhos perto da porta Um se afastou e restaram 3 Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peruzinhos perto da porta 3 peruzinhos perto da porta Um se afastou e restaram 2 Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peruzinhos perto da porta 2 peruzinhos perto da porta Um se afastou e então restou 1 Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peruzinhos perto da porta Um peruzinho perto da porta Olhou e procurou alguém para brincar O médico ligou e disse É melhor correr O dia a dia são de graças e está chegando Você sabe sobre o fantasma maroto que tenho em casa? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico até minha irmã chegar E então ele te expul Se esconde embaixo da cama a noite toda E às vezes ressona também Espera você acordar pra te assustar Mas ele ama você É o fantasma maroto Não é engraçado? As vezes encontra nosso gato no quintal Então começam lutando Mas ele foge muito, muito rápido Quando o gato começa mortando Mas o nosso cão ama o fantasma maroto Eles são bons amigos Ele o leva voando por toda a casa Porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa Ver os dois correndo à volta da televisão? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde atrás da porta Todo dia e então Ele te expul Ele atravessa as paredes A noite inteira Quando pensa que está torto Ele faz uma careta Quando fazem cócegas Mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto Você não?